Fala galera, meu nome é Leonardo e vocês estão no canal Iniciativa React. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou reagir ao rap da Determinação 2 do canal Felicia Rock. Já se inscrevam no canal, a gente tá com uma meta de 50 inscritos até julho, então conto com a ajuda de vocês. Deem seu like se gostarem do vídeo e ativem o sininho de notificações pra não perderem nenhuma atualização. Esse é o primeiro rap que eu ouço do canal Felicia Rock, então vamos lá ver se é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. A história do rock é muito boa. Ah, junta um monte de rap muito só. Vamos ver se é bom. O mundo inteiro vai temer Quando me terem ascensão Pode duvidar, pode criticar, pode humilhar Mas não perco a determinação É, o mundo inteiro vai sentir Meu instinto de campeão Pode duvidar, pode criticar, pode humilhar Mas não perco a determinação Vou me empurrar É normal que seja assim Vou tropeçar Mas eles que vão cair Tô na corrida e não paro Quero ver quem é dário De me fazer desiste Porque eu sempre joguei No raro sem me exite Avancei E nunca usei de avancei E nunca usei de eu vou lutar Mais, bem, mais Pra superar os medos e aquilo que vocês acham de iluminar Acho que é o impossível Deixando de ser só mais um tom invisível Tenho tanta sacrificada a alcançar essa vitória E acredite ainda Vou marcar meu nome na história agora Vou ciente que meu destino não é fácil Só que a termosia faz o caso não acenda Então a cada passo que Deus siga evoluindo Perco um dia Até os dedos possam sentir meu poder O mundo inteiro vai temer Quando me terem ascensão Pode duvidar, pode criticar, pode humilhar Mas não perco a determinação É, o mundo inteiro vai sentir Meu instinto de campeão Pode duvidar, pode criticar, pode humilhar Mas não perco a determinação Sobre minha vida refletir Enquanto tudo dava errado Mas sabe o que eu decidi? É, vou construir o meu legado O mundo inteiro vai temer Quando me terem ascensão Pode duvidar, pode criticar, pode humilhar Mas não perco a determinação É, o mundo inteiro vai sentir Meu instinto de campeão Pode duvidar, pode criticar, pode humilhar Mas não perco a determinação Eu gostei bastante desse rap também O primeiro rap que eu ouço da Felicia Roth Falou com o próprio nome do rap Disney Rap da determinação Mostrou um monte, eu não tinha entendido no começo Mas mostrou bastante Um monte de personagens de anime Os que eu conheci foi o Rock Lee e o Seiya Que é o do Cavaleiros dos Odigos É, a letra é bem Muito foi, foi muito bem feita Muito legal, ficou Dá até pra trazer Tem até um pouco de vida real naquilo lá De determinação Mas eu gostei bastante Eu vou continuar reagindo aos raps dela Vou continuar Vou até salvar isso aí no meu celular Daqui a pouco eu vou até lá passar e dar um like no canal dela Me inscrever logo Porque esse rap ficou muito legal Então esse foi mais um vídeo Já se inscrevam aí no canal Como eu falei A gente está com uma meta de 50 inscritos até julho Então peço a ajuda de vocês Deem seu like Se gostaram do react E pra nos ajudar também E ativem o sininho de notificações Pra não perder nenhuma atualização Ok? O link original vai estar aí na descrição E aí na descrição também vai estar o link do nosso grupo de WhatsApp Se alguém quiser entrar Por enquanto não tem ninguém, né? Como o nosso canal está começando agora Então se quiserem entrar Pra aumentar a família Então esse foi o react Até a próxima E tchau E aí Tchau.